Fala galera, tudo certo? Eu sou o Thiago, está começando mais um vídeo aqui no canal Vaporando, então pode colocar 3 peças de cavão para esquentar, prepara o roche que a sessão vai começar. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma essência que está dando o que falar no mercado, que é a Zig Caju Tropical. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixe o like e segue lá nas redes sociais. Confere tudo porque a gente está postando todos os lançamentos, novidades, reviews, detalhes e tudo o que você precisa saber sobre o mundo do Narguile num único lugar. Então bora lá, confere esse Hot Pack que logo em seguida a gente vai passar todas as nossas considerações sobre esse fumo, bora! Tchau! 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 Então galera, Caju Tropical é a nova novidade da Ziggy, ela veio aí para suceder o novo lançamento que eles lançaram da Banana Tropical e particularmente é uma essência que me agradou bastante nos últimos tempos e eu estava muito ansioso por essa novidade da Ziggy, é muito difícil você encontrar essências que sejam de Caju, no mercado brasileiro talvez seja uma das primeiras, eu não me lembro de nenhuma outra marca que tenha lançado, então realmente é uma novidade não só de sabor da Ziggy, mas também para o mercado brasileiro, o que é muito positivo já que eles estão explorando novas possibilidades e isso já fica evidente de que todos os grupos e todo mundo nas redes sociais está comentando sobre essa essência que é novidade em todo o lugar. Vou falar um pouquinho sobre todas as considerações aqui, começando pelo tabaco, a Ziggy ela tem um tabaco um pouco mais picotado, eu percebi que pelo menos nessa última licença que eles lançaram, ela veio um pouco mais picotada do que as outras licenças que eles lançaram aí, então eu classificaria de pequeno a médio corte, o que é muito bom para quem quer facilitar na hora do preparo do roche, para quem tem uma certa dificuldade, então isso facilita bastante. Em relação ao melas, é uma essência que veio com uma quantidade considerável, já que algumas essências no mercado estavam vindo de certa forma até um pouco mais seca ou até mais oleosa, como a gente já viu nas últimas reviews. Eu considero essa essência até um pouco mais molhada, mas nada do que seja absurdo e que precise de um certo controle de calor. Acredito que no máximo, se você tiver alguma dificuldade, pegar a folha de alumínio, tirar aquele excesso superficial antes de colocar, pegar a folha de seda, desculpa, tirar aquele excesso superficial ali antes de colocar o alumínio, vai ficar show de bola e não precisa de nada muito além disso. É só uma dica para quem tem uma certa dificuldade para fazer o controle de calor, para que a essência não borbulhe na hora que ela estiver fazendo seu cozimento. Vamos lá falar um pouquinho sobre o cheiro também, que é uma coisa que, particularmente nessa essência, ela surpreendeu muito. Para quem gosta de caju, da fruta caju, eu acredito que o cheiro não vai decepcionar. É um cheiro que é surreal de tão fiel que é a proposta. Cara, é muito gostoso, principalmente para quem gosta de caju. Lembra muito aquele suco concentrado de caju que a gente tem no mercado, até aquele maguari que você consegue encontrar aí nos mercados. Se você já sentiu esse cheiro, eu não tenho nada com o que comparar que seja tão fiel quanto esse suco concentrado. Você sente, inclusive, aquela leve refrescância que tem de um suco gelado. Eu acredito e posso até dizer que não tem nenhum tipo de menta, hortelã ou nada assim que seja aquele cooling, mas de fato ela tem essa sensação de ser refrescante, o que é muito legal para quem está esperando uma essência aí para o verão. A gente já está no final do verão, mas ainda assim em dias quentes é uma ótima pedida. Vamos fumar um pouquinho aqui para vocês verem o volume de fumaça e logo em seguida eu já passo as considerações sobre o sabor também. Galera, acho que não tem nem o que comentar. Realmente assim, o volume de fumaça a Zig nunca decepcionou. É difícil você pegar a essência da Zig que ela tenha um baixo volume de fumaça. Então, segue o padrão da Zig. É muito gostoso, inclusive. Antes de falar um pouquinho sobre o nosso sabor, sobre o sabor e as considerações, queria falar sobre o nosso setup, que é um setup diferenciado que a gente está fazendo aqui no nosso canal. A gente está fumando aqui no hot da Himalaya Craft, modelo azul, da Monji Ruka, com o setup da Little Sword Lot 6, com a piteirinha da Shams, a Magic Rose, que é uma piteira que tem essa função rosqueável, que você inclusive pode trocar de cor. Bom, falar um pouquinho agora sobre o gosto. Galera, eu não posso falar nada mais, nada menos do que ficou excelente, assim, considerando a minha opinião. E eu digo por quê. Se você pega uma essência de caju, que é uma essência que não está sendo muito explorada no mercado, é um lançamento de primeira mão, assim, que a Zig lançou. E eu posso dizer que ela foi muito fiel à proposta do caju em si. Quando você fuma, você nem sente muito o gosto do suco, mas mais o gosto da fruta. E por quê? Porque ela consegue flutuar levemente entre o adocicado do caju com aquele sabor levemente amargo que você tem da fruta. É uma fruta que é um tanto quanto difícil de ser feita em laboratório, vamos dizer assim, até porque a questão do sabor artificial, ela pode ser até prejudicial para quem gosta dessa fruta, porque ela perde um pouco dessa tonalidade de ser mais amargo. Mas a essência e a Zig conseguiu fazer com maestria esse produto, que consegue flutuar muito bem entre o doce e o leve amagor que tem da fruta. Eu até diria que a essência conseguiu ser muito fiel à proposta da fruta em si. E isso é muito bom, principalmente para quem gosta de caju. Você não vai se decepcionar com essa essência, até porque ela tem essas várias características, essas nuances entre o sabor. Então, para mim, que sou um fã dessa fruta, ficou excepcional, tranquilamente uma das melhores essências assim que eu já fumei, e uma das minhas preferidas dos últimos tempos assim que eu já fumei. Inclusive, consigo fazer dois ou três rochas tranquilamente, porque é uma essência que não vai te enjoar. Com a questão da refrescância, ela também segue muito do cheiro. Você não sente nenhuma menta, nenhum mentol, porque ela não gela aquela garganta, não é aquele gelo que fica incômodo, mas você sente que tem aquela refrescância na boca. Então, é perfeito para se você quiser fumar tanto no dia quanto na noite, calor, frio. É uma essência assim que ela é, como eu posso dizer, um coringa para as marcas que você utilizar durante as suas sessões. Então, a minha consideração final é que o sabor ficou excelente. Vale ressaltar que, se você não é fã de caju, talvez ela não seja para você, até porque ela é muito fiel à proposta que ela tem. Você não vai sentir nada diferente do que a proposta já diz. Sobre a resistência ao calor, eu posso dizer que ela é de média para resistente. Eu estou fumando aqui, inclusive, com o calude e o alumínio, porque os últimos carvões que têm vindo no mercado, eles estão bem quebradiços. Ela tem um certo resíduo de cinzas mais do que o comum, do que a gente estava acostumado com tempos atrás. Isso se deve muito a novas matérias-primas e novos experimentos em relação ao carvão. Então, eu acredito que com essa combinação entre calude e alumínio, você consiga fazer não só uma segurança para a sua sessão, que ela não vai quebrar, alguma coisa assim do tipo, mas também a produção de cinzas, ela não vai ficar espalhada pela sua mesa ou a sua bancada ou qualquer objeto que você use como suporte para que fique posicionado seu narguile. Então, a Mahala CF Screen é uma opção para quem também tem. Acredito que muita gente adquiriu esse novo produto para poder facilitar esse controle de calor e essa questão das cinzas e o carvão sem quebradiço, mas eu estou fumando aqui com o calude, que para mim não deixa nada a desejar nessa questão. E o último ponto que eu quero trazer para vocês, que é uma novidade aqui no nosso canal, que vai ser o Minuto Mix. O Minuto Mix nada mais é do que quando você explora as possibilidades entre a mixologia de cada essência. Em cada review, a partir dessa, eu vou fazer uma análise aqui um pouco mais simples de como você pode misturar essas essências e tirar o melhor de cada uma dessa seção. Nem todas elas eu cheguei a experimentar, então eu vou dizer um pouco sobre o meu feeling e é obviamente que você também pode deixar seus comentários e trazer as suas opiniões sobre possíveis mix ou sobre algumas outras coisas que eu dizer aqui daqui para frente. Bom, eu posso dizer de antemão de que, por ser uma essência muito frutada, vai ser muito difícil de você mesclar esse sabor com coisas que sejam mais doces. Até porque você pode perder um pouco dessa refrescância, dessa suculência da fruta, então eu não recomendo que você explore com essências mais doces. Eu diria que essências frutadas combinam muito com outras essências que também sejam frutadas de outros sabores. E eu deixo aqui as minhas considerações para três sabores principais que podem diferenciar o seu mix. As três sabores que eu digo são limão, pera e uva verde. Por quê? Quando você pega essas três frutas inseparadas, cada uma delas possui as suas características que vão mesclar também entre o sabor mais doce, cítrico, mais doce e o azedo, ou mais doce e aquela acidez que tem das outras frutas. E com isso, eu acredito que ela possa mesclar e combinar tanto com a experiência que você tem com a caju tropical. Então, essas três frutas são fundamentais e eu acho que vão dar mixes muito bons. Você pode explorar essa proporção de acordo com o seu próprio paladar, mas também não é uma regra e você pode também experimentar com outras coisas. Inclusive, aconselho vocês que se vocês tiverem feito algum mix, deixem aí nos comentários que ajuda também a galera que procura misturar esse sabor. Principalmente se você não te agradou tanto esse sabor. Acredito que se você fazer um mix, você pode acabar fumando ela aí tranquilamente na sua sessão. Acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Deixe seus comentários, compartilhe nas redes sociais. É muito importante a interação com vocês aqui no nosso canal. Ele traz um diferencial e vai ajudar a crescer o canal. Muito obrigado a todos e é isso galera, valeu!